Tá faltando alguma coisa? Ah é Ah Às vezes eu me esforço tanto pra parecer uma profissional Semana passada eu pedi aos kpopers desse meu Brasil Ou pelo menos aqueles que me seguem nas redes sociais Por favor, me sigam nas redes sociais Eu pedi links de vídeos de kpop um pouquinho louquinhos E a maravilhosa Hems É isso? Peraí, peraí Tô com o computador aqui Peraí Arroba Hs Edwards É assim que fala? Não sei Hum, é difícil sua arroba, hein? E ela prontamente atendeu o meu pedido Beijo, sua linda Ela me mandou três links de vídeos Que eu vou assistir aqui agora Eu vou assistir na ordem que ela me mandou Porque eu ainda não assisti Pra poder botar em outra ordem Então Lembrando que se vocês não gostarem, a culpa é dela Ah, sacanagem Aí vocês me perguntam Mas por que, Duda? Toda vez que você grava um vídeo assim Você fica nesse canto meio esquisito Tomada, amigos Todos nós somos dependentes dela hoje em dia O primeiro clipe é de uma banda chamada Twice Que pelo nome eu não sei se é banda Gasguei Vai falar do coreano O primeiro vídeo é de uma banda chamada Twice Que pelo nome deve ser uma dupla Mas Eu tô querendo ser lógica em K-pop O nome da música é Cheer Up Mais coreanos falando inglês Vamos lá Play Tá carregado Tá Ok, vai Uma camerazinha Todo mundo no lanchinho Ai que lindas É uma girl band Ok Tô meio tediado, né? Uma lente Peraí, 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 peraí Ela tá comendo Gelatina Com um garfo Trocou a lente E ficou Filme de terror Ah, que bonitinho Tem que ter colegial, né? Em K-pop E lojinha colorida de Bujiganga Entendeu? Cada vez que muda a lente Elas mudam Que bonitinhas Hum, Resident Evil Uma coisa meio Panteras detonando Ah, que bonitinha Tem que ter, né? Uma cheerleader também Cheer Up O nome do clipe Olha essa coreografia, gente Corelógrafo na Coreia Ela vai ganhar muito bem Isso aí tudo é da banda? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah, perdi a quatro Texas Hum, Japão Que bonitinha Volta ao Mundo com Como é que é o nome da banda? Twice Ai, que bonitinhas As bonequinhas Chora, baby Chora, baby É porque eu sou uma pessoa romântica Então quando é Anime-se Baby Eu canto Cala a boca, baby Elas são tão fofinhas Com essa coreografia bonitinha Que elas podem cantar Vou te matar enquanto você dorme Você nem percebe O breakdown dramático Ai, que bonitinho A maneira de deixar mais engraçadinha Uma coreografia coreana Além de fazer tudo certinho É você acelerar Eu vou cantar O resto do dia É uma dos anos 50 Uma Filme de terror Uma Ué Tá tudo Que doidura é essa, gente Todo mundo doido, né Gente A esquizofrenia tem tratamento Ai, que coisa mais linda Dá vontade de botar todas elas no colar Bonequinhas delas Não elas Eu não sou Rainbow Lecter O segundo clipe Era uma banda chamada É GOT7 Eu Involuntariamente Eu li Game of Thrones Porque A música se chama Just Write Mais uma banda coreana Cantando Supera isso Elas cantam em inglês Play Vai A menininha Se barbeando Barbadosinha Elétrica O que que é isso? O que que eu tô fazendo? Uh A gaveta que treme Eu sei que tem lá dentro Um membro de um K-pop, gente Ele deve ficar cantando Essa base, amiga Não combina com a sua tona de pele Gremlins Gremlins Em toda parte Corra, menina Tem Gremlins no seu quarto Gente, que trancinha linda Deve ter tutorial dela na internet Em algum lugar Olha que menina linda Emburradinha Achei meu clipe favorito Não? Eles vão se tocar Ih, essa unha tá meio grande Gente, que corega Olha o Joshin Bibi de 2010 Coreano Eu não consigo falar Eu tô hipnotizada Onde eles vão estar na próxima cena? Eles já tão no cereal Cabe tudo dentro do carro? O moleque curtindo Sabe o que que isso me lembrou? O clipe do NSYNC It's gonna be me Que eles são bonecos Ai, que menina linda Essa menina deve estar uns 50 anos de idade Tanto tomar esses chás orientais aí Ficou novinha Aí ela se encontrou Ela vai rasgar o vestido Tem uma roupa Sado masoquista É assim que eu danço na balada Tá, gente? Ele tem uma tatuagem muito enorme No meu pescoço Que eu não sei o que que é Ai, menina dancinha Eu preciso aprender a dançar isso Olha a cara de feliz Eu entendo, miga A gente fica com essa cara Quando a gente recebe Visitas masculinas E o último vídeo É da banda BTS Que vocês alucinaram no BTS Mandaram em tudo quanto é lugar BTS, 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 BTS E eu achei até que era remédio Tomar dois comprimidos de BTS Duas vezes ao dia E aqui está, senhoras e senhores BTS está entre nós E a música é Eu fechei a aba A música se chama Fire Que é fogo em inglês Ok, gente A parte educativa do vídeo de hoje Foi essa Play You Me BTS é um São meninos Ok Quantos? Dez? Um, dois Não dá pra contar Aiuf Que está escrito Essa juventude Isso é um Walkman? Eu tinha um Walkman nos anos 90 Ai, que susto Eu estava tensa Apertou o Walkman Meu Deus O que está acontecendo? Calma, 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 calma Muita informação Ai, fica rodando o cara Pegar fogo Tipo, de boas Gente Um, dois, três Pera, pera, pera O que foi aquilo? Quem teve a ideia? Eu fico imaginando a reunião de pauta desse clipe Tipo, a gente pode botar uma cena Em que ele está passando ferro na camisa E o cara está vestindo a camisa E aí falaram Boa ideia, bora botar Eu identifico algumas coisas em inglês, mas Tipo, eles misturam inglês com coreano Ou o meu inglês que está muito ruim E o meu coreano pior ainda Eu quero ver quantas coisas eles vão botar fogo até o final desse clipe Esse Yuffie vai pegar Um carro escrito Bang Aí desce a Anitta Gente, esse menino parece o Japa O Japa O que faz vídeo Deve ser o Japa mesmo Porque o carro está escrito Bang Aí, já botaram fogo na juventude ali Boa, essa foi boa Ao invés dos DJ lá Eles botaram bocas de fogão Isso é uma granada? Vai pegar fogo e vai explodir neles Eles são tão novinhos Eles são mais novinhos do que o outro vídeo Caralho, olha essas danças Velho Você sabe dançar isso, gente? Sério? Ensina Estou dizendo que coreógrafo ganha uma baba Na Coreia Olha, sabe mochar Tá legal Deixa comigo Ah, não acabou Tem uns créditos Tem uns créditos O que mais vai pegar fogo? Ah, eu estou tensa As calças estão rasgadas no mesmo lugar Acho que eles passaram no mesmo arame safado Explodiram tudo Olha Minha casa está assombrada Foi intenso Foi marcante Foi bom para vocês Eu adorei Adorei Eu só não entendi nada E eu dou quatro ursos Para o K-pop hoje Eu daria cinco se eu soubesse essas coreografias E como sempre A tecelaria Dope Eu estava me vestindo hoje Olha que camiseta linda É do Boba Fett Essas e outras estampas Na tecelaria Dope Tem camisetas Tem posters Tem moletons Tem promoções Entre lá E use o cupom REGRANOV E não esqueça de dar like no vídeo Compartilhar o REGRANOV Com seus amigos K-pop lovers Que eu descobri que não é assim que fala É K-popers E se inscreva se ainda não é inscrito Bem-vindo É de graça E a gente se vê semana que vem Tchau Ah, lembrando Siga o REGRANOV Nas redes sociais E lá vocês podem me mandar links De outras coisas Ou de mais K-pop Do que vocês quiserem Menos pornô, por favor